Eu acho que tu paga a conta. É, paga a conta com que dinheiro? Ai, amigo dólar, tá tão caro esse mês, né? Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente vai ter que ir pra Europa, né? Eu acho que Estados Unidos não vai rolar. Você acredita que esse mês eu tava com um bilhão de reais pra comprar duas ilhas? Só que o Neymar pediu emprestado um dinheiro, né? Ah, tu deu uma emprestada, né? Tadinho dele. Mas vamos viver o nosso dinheiro, né? Aldolta! 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 Eu tô te falando! Ele tá atraindo a Jô com a Serigata da Cala abaixo! Não manda o Cala abaixo não, que se não aguenta pra todo mundo ouvir, hein? Eu tenho outra fofoca pra contar pra você! Eu conto, eu conto! Um brinde! Nossa, eu tô cheíssimo! E olha que eu nem comi minha saladinha toda! Eu adoro comida virada nesse lugar e é super barata, né? Mil reais só! Verdade! Olha, a Gisele bem choveu aqui, né? Foi através dela que eu conheci. Amigo, me dá pedacinho aí! Não! Amigo, só um pedacinho! Não! Olha! Meu lance! Pô! Borda satado! Amigo, é isso! Amigo, não! Não tem amizade com comida, não! Amigo! Você come muito lerdo! Eu como o meu, eu quero comer o meu! Amizade, amizade! Comida é a parte! Tá! Só umas pedacinho! Não! E eu, hein? Que mal! Caraca! Esse vídeo que eu postei aqui no meu Instagram ficou muito maneiro, né, cara? Qual o nome do seu Instagram mesmo? É Cassio Blanco ATR! Ah, tá! Ei, a conta, por favor! Obrigado! Só 2.800 reais? Amigo, eu faço questão de pagar! Eu faço questão de pagar, cara! Amigo, você pagou da última vez! Deixa que dessa vez eu pago! Deixa eu pagar, por favor! Só 2.800 reais, cara! Olha, vou deixar você pagar! Mas em comemoração ao jatinho que você vai comprar! É isso aí! Que a gente vai andar muito juntos! Ai, eu tô com fome, mas eu comeria mais uns 3 só de olho grande! Eu comeria só a metade de um! Porque você comeu a outra metade de um, né? Ah, para de graça! Boa noite, meninas! Boa! 8.50 com 40. Ah, valeu! Tudo nosso! Então você vai pagar a metade do meu lanche, porque você comeu a metade! Amigo, eu já vou pagar o meu! Não interessa! Você comeu a metade do meu lanche, você tem que pagar! Eu não vou pagar! Você que vai ficar indo afagando! Se você tá vendo esse vídeo até agora, já olha! Tira o alface da boca para falar! Não, mano! Eu resolvo! Gente, se você tá gostando desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu like, porque a gente faz com tanto carinho e amor para vocês, o mínimo é você dar um likezinho! Se não, já está! E quem tá vendo esse vídeo até agora, comenta salada! Que eu vou comentar o comentário de vocês! Amigo, olha aí! Eu, puta que pariu! Vai, vai! Ai, cara, que pôr de Deus! E? Quando quiser, vai! Eu odeio quando naqueles hits, na hora que a gente tá gravando... É óbvio que a Claudinha tá traindo ele com a serigata da Jô! Fala baixo! Fala baixo! Amigo, você não pode me cortar! Nem falar em cima de mim! Ela tá traindo ele com a serigata da Jô! Já me perdi! Tentando me encontrar, já fui embora, querendo nem voltar! Aqui, Lucas! Tá aí, a galera tá doendo! Estão gravando... Deixa a porta aí, pessoal! Vou colocar... Já que tá... Calo, calo! 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 Tu já tinha! E oi? Eu não viagem! Qual é o nome de São Paulo? Amigo, é isso? É trabalhador o dia todo! Eu quero convidar vocês aí de casa! Agora eu tô doendo interativo! Quero convidar vocês aí de casa! Vem aqui e dá uma cafungada! Da manhã que eu pago! Beijo!